Senhoras e senhores, vereadoras e vereadores, telespectadores que nos assistem pela TV Câmara, bom dia. Declaro aberta a 29ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano 2018, da 18ª legislatura. Solicito a vereadora Tite Brasil que ocupe a 1ª secretaria ad hoc. Solicito a 1ª secretária, vereadora Tite Brasil, que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores presentes. Bom dia a todos. Canindé do Social, Dedé da Loteria, Flavinho Araújo, Elinho Sindicato, Jane Veiga, Jean, Léo Marmoraria, Marquinho Coelho, Tite Brasil e Zé Augusto. Solicito a 2ª secretária, vereador Marquinhos Coelho, que proceda à leitura de um trecho bíblico. Ficamos de pé, por favor, em reverência, a palavra do senhor. Senhoras e senhores, muito bom dia. Quero ler o trecho bíblico Salmo 91, do versículo 1 ao 7. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer o senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do passarinheiro e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. Fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia, nem a peste que move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Amém. Amém. Solicito ao segundo secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior realizada no dia 12 do 6 do corrente ano. Bom dia. Ata da 28ª sessão ordinária do 1º período legislativo do ano de 2018, da 18ª legislatura, realizada no dia 12 de junho de 2018. Aos 12 dias do mês de junho do ano de 2018, nesta cidade de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, no plenário Presidente Benedito Adelino, sob a presidência do vereador José Augusto, que logo deu início aos trabalhos, declarando aberta às 10 horas e 33 minutos a 28ª sessão ordinária do 1º período legislativo do ano de 2018, da 18ª legislatura. Em seguida, o senhor presidente designou o vereador Atite Brasil como 1ª secretária DOC. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente solicitou à 1ª secretária DOC, vereadora Atite Brasil, que procedesse à leitura da lista de presença, constando os seguintes vereadores, André Porto Pereira, o Dedé da Loteria, Cristiane Brasil da Silva, Tite Brasil, Francisco Canidé da Costa Raimundo, o Canidé do Social, Elinho Severino de Azevedo, o Elinho do Sindicato, Jean Carlos de Almeida, o Jean, Jane Joseli Veiga, José Augusto de Araújo Vieira, o Zé Augusto, Leandro da Silva de Oliveira, o Léo da Marmoraria, Luciana Ferreira de Oliveira Valverde, Marcos Aurélio Coelho, Marquinho Coelho, Sérgio Ricardo Gama, o Camô, estiveram ausentes vereadores, Luiz Cláudio Pereira das Dores, o Claudinho, Flávio Araújo dos Santos, o Flavinho Araújo, Timóteo Cavalcante de Albuquerque de Sá, o Sargento Timóteo. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao 2º secretário, vereador Marquinho Coelho, que procedesse à leitura de um trecho bíblico. Foi lido em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente solicitou ao 2º secretário que procedesse à leitura da ata da sessão anterior, realizada no dia 7 de 6 de 2018. Terminada a leitura da ata, foi colocada em discussão. Não havendo oradores, o senhor presidente a colocou em votação, tendo sido aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, foi realizada a entrega de moção de aplauso à Organização Assistencial de Angra dos Reis, em atendimento à moção número 058 de 2018, de autoria da vereadora Jane Veiga. Após, o senhor presidente solicitou à primeira secretária DOC que procedesse à leitura das matérias constantes no expediente. Fez uso da palavra pelo expediente, solicitando o regime de urgência simples, o vereador Canindé do Social. Após o expediente, o senhor presidente colocou em votação os requerimentos verbais que solicitaram o regime de urgência. A saber, requerimento verbal do vereador Canindé do Social para o requerimento número 290 de 2018, de sua autoria, tendo sido aprovada por unanimidade de voto. Em seguida, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura das matérias constantes na ordem do dia. A saber, em discussão única, requerimento número 290 de 2018, de autoria do vereador Canindé do Social, tendo sido aprovada por unanimidade de votos. Em discussão única e votação em bloco, requerimento número 197, 210, 228 e 279 de 2018, tendo sido aprovada por unanimidade de voto. Em primeira discussão, pareceres número 115, 116 de 2018, tendo sido aprovada por unanimidade de voto. Em primeira discussão e votação em bloco, pareceres número 86, 121 e pareceres número 93 e pareceres 120 de 2018. tendo sido aprovada por maioria de votos, com os votos favoráveis dos vereadores, Canindé do Social, Dedé da Loteria, Jane Veiga, Jean, Léo da Mamoraria, Luciana Valverde, Marquinhos Coelho, Etite Brasil, oito votos. E voto contrário dos vereadores, Zé Linho do Sindicato, Camus, em primeira discussão, pareceres número 104 de 2018, 109 de 2018, tendo sido aprovada por unanimidade de voto. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão, designando a próxima sessão para o dia 14 de junho de 2018, às nove horas, no plenário, o presidente Benedito Adelino. Para constar, foi lavrada a presente ata, eu, Mayara Vidal Garcia, servidora legislativa, redigi e digitei, e eu, Marco Aurélio Coelho, segundo secretário, subscrevo e assino. Obrigado. Obrigado, vereador. Em discussão, ata na sessão anterior, nove oradores, votação aberta. Aprovado por oito votos. Bem, fará uso da tribuna a senhora Neide Azevedo da Silva, em atendimento ao requerimento para tratar sobre problemas datuais, atuais da escola municipal Áurea Pires da Gama, pelo prazo de cinco minutos. Solicito ao vereador Flavinho Araújo, que adentra ao plenário, a senhora Neide Azevedo da Silva. A senhora Neide Azevedo da Silva, foi agora. Com a palavra a senhora Neide Azevedo da Silva, pelo prazo de cinco minutos. Bom dia a todos, senhores vereadores, entidades presentes, veículos de comunicações. É com muita indignação que nós, pais e comunidade escolar, estamos aqui para denunciar o descompromisso e descaso das autoridades públicas municipais com a escola municipal Áurea Pires da Gama, que há anos vem sofrendo depredações e nada foi feito por parte dessas autoridades para inibir os atos de vandalismo. É a certeza da impunidade que leva esses cidadãos a invadirem e ameaçarem toda a comunidade escolar e nossos filhos que estão lá dentro e sofrem com todo esse descaso. Essas crianças que têm o direito a ter acesso à educação, à cultura e ao lazer pela nossa Constituição brasileira. E esses direitos estão sendo negados e às nossas crianças e jovens. É por isso que estamos aqui hoje para lutar por nossas crianças e pelos profissionais que ali trabalham, porque eles acreditam que naquela escola ainda tem muitas crianças com potencial, com grande potencial e estão lá para estudar. E esses direitos estão sendo negados a elas. E exigimos segurança no fim do turno e durante a noite e finais de semana. O aumento do muro, a instalação de câmara, a resolução dos problemas da parte elétrica, a Enel diz que não resolve porque a prefeitura não faz um parecer. A prefeitura diz que o problema é da Enel e ninguém faz nada. E queremos também a prestação de contas da verba quilombola, uma verba federal que veio para a escola em 2016, mas que não foi aplicado lá. A escola entrou como quilombola em 2005. E é vergonhoso, nossos cidadãos, que a escola tem uma lista de espera de 130 alunos que estão sem aula porque faltam mesas e cadeiras e profissionais. O que a Secretaria de Educação passa para nós, pais, que não tem como mandar professores para lá e não tem verba para botar mesas nem cadeiras para os nossos filhos. A semana passada, ela mandou uma... tem uma turma de quarto ano, são crianças de 9, 10, 11 anos, que foi enviada para abrir uma turma que tem sala e tem cadeira, mas não tem mesa. E ela mandou a resposta essa semana, antes de acontecer aquele ato de vandalismo cruel e covarde, e que nossas autoridades... O único responsável são nossas autoridades públicas, que eles não fazem nada. Eles não fazem nada pela nossa escola, pelas nossas crianças, que estão à mercê de vandalismo. E esses atos estão ocorrendo porque não estão constituindo os direitos das nossas crianças. E nós exigimos de vocês, vereadores, uma audiência pública entre Enel e Prefeitura, porque tudo naquela escola queima. São turmas superlotadas. As turmas de quarto ano, são três turmas, de 35, 37, 38 alunos. E não tem... O ventilador não funciona. Lampo queima tudo. E ninguém não faz nada. E ninguém não faz nada. Pois nós queremos providência, porque nós estamos seguros. Nós não vamos descansar enquanto esses problemas não forem resolvidos. Muito obrigada. 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 Ando, want to saber o que está acontecendo nas escolas. Vamos cobrar. Solicito a primeira secretária que proceda à leitura das matérias constantes no expediente a saber. Bom dia a todos. Canindedo Social, indicação número 742 de 2018, indicando ao prefeito municipal a extensão da rede elétrica com a implantação de um poste completo com braço luminária na travessa Antônio Pereira, bairro Parque Mambucaba. Indicação 784, de 2018, Canindé do Social, indicando ao prefeito municipal a limpeza da rua da Figueira, no local onde fica a Bica d'Água, bairro Vila Histórica de Mambucaba. Indicação 1122, de 2018, Canindé do Social, indicando ao prefeito municipal a pavimentação asfáltica da travessa Matheus Ceará, bairro Parque Mambucaba. Indicação 1777, de 2018, Canindé do Social, indicando ao prefeito municipal um estudo de viabilidade técnica para a construção de um pronto atendimento infantil no centro de Angra dos Reis. Indicação 1779, de 2018, Canindé do Social, indicando ao prefeito municipal um transporte à disposição no SPA do bairro Centro para a locomoção dos pacientes infantis para a UPA localizada no bairro de Apuíba. DEDER da Loteria, indicação 1761, de 2018, indicando ao prefeito municipal que interceda junto à empresa via São Senhor do Bonfim, no sentido de viabilizar uma linha de ônibus que faça o itinerário Centro Ariró, passando pelas ruas Francisco Jerônimo e Paraíso, bairro Ariró. Indicação 1782, de 2018, DEDER da Loteria, indicando ao prefeito municipal a manutenção geral da ponte de passagem de pedestres que liga a rua Mangaratiba à rua Rio Bonito, na altura da praça Tarsila Cândido, da bairro Japuíba. Indicação 1784, de 2018, DEDER da Loteria, indicando ao prefeito municipal o estudo de viabilidade técnica para a construção de um muro de contenção na rua Tarsila Cândido, próximo ao Mercadinho do Tião, bairro Japuíba. Indicação 1785, de 2018, DEDER da Loteria, indicando ao prefeito municipal o recapeamento asfáltico na rua Tarsila Cândido, da bairro Japuíba. Flavinha Araújo, requerimento número 294, de 2018, solicitando ao prefeito municipal informações sobre os requerimentos já aprovados por esta Casa Legislativa e devidamente encaminhados ao Executivo Municipal através dos competentes ofícios conforme se depreendem das cópias protocoladas em anexos e não foram respondidos pelo Executivo até o presente momento, sendo eles requerimento 1301, de 2017, e requerimento número 13, de 2018. Indicação número 904, de 2018, Flavinha Araújo, indicando ao prefeito municipal a operação Tapa Buracos na rua do Cartório, próximo aos números 318 e 338, final da rua, bairro Frade. Indicação 1204, de 2018, Flavinha Araújo, indicando ao prefeito municipal que seja realizado o reparo do meio-fio da avenida Carlos Borges em frente à lanchonete Raves, bairro Frade. Indicação 1205, de 2018, Flavinha Araújo, indicando ao prefeito municipal que seja realizado o reparo do meio-fio da avenida Carlos Borges em frente à loja Fábrica de Sorvetes e Congelados, no bairro Frade. Indicação 1224, de 2018, Flavinha Araújo, indicando ao prefeito municipal que seja realizado a operação Tapa Buracos na rua da Assembleia, bairro Santa Rita do Bracuí. Indicação 1610, de 2018, Flavinha Araújo, indicando ao prefeito municipal a limpeza e a roçada nas laterais do escadão Maria de Lourdes, rua Napoleão Aires, próximo ao bar do Zezinho, no bairro Campo Belo. É linda o sindicato. Indicação 1748, de 2018, é linda o sindicato, indicando ao prefeito municipal a reabertura do projeto Polo Esportivo no Grêmio Desportivo Verôme, GDV, na avenida Marquês de Maranhão, bairro Jacuacanga. Indicação 1753, de 2018, é linda o sindicato, indicando ao prefeito municipal a obra de paisagismo em frente à ponte de acesso ao vilagem Rodovia Procuradora Aroldo Fernandes Duarte, BR-101, bairro Morro do Moreno. Indicação 1758, de 2018, é linda o sindicato, indicando ao prefeito municipal repare a pintura do terminal rodoviário da rua Irton Nogueira Pereira, em frente ao estaleiro Brasfels, bairro Jacuacanga. Indicação 1772, de 2018, é linda o sindicato, indicando ao prefeito municipal a preparação e a limpeza da área com o uso da máquina Patrol na pista de motocross, ao lado do campo de futebol, entrada da Petrobras, rua EAP, bairro Vila da Petrobras. Indicação 1774, de 2018, é linda o sindicato, indicando ao prefeito municipal a construção de uma academia ao ar livre com um kit eucalipto na estrada Cléria João da Penha Filho, antiga estrada da Banqueta, bairro Banqueta. Jane Roseli Veiga, indicação 1671, de 2018, indicando ao prefeito municipal o reclpeamento asfáltico da rua Alcântara, bairro Campo Belo. Indicação 1719, de 2018, Jane Roseli Veiga, indicando ao prefeito municipal a manutenção e a manutenção e a reforma do cais de embarque e desembarque da Praia das Flechas, Ilha da Gipoia, Ilha Grande. Indicação 1721, de 2018, Jane Roseli Veiga, indicando ao prefeito municipal a manutenção e a reforma de embarque e desembarque da Praia da Piedade, Ilha da Gipoia. Indicação 1741, de 2018, Jane Roseli Veiga, indicando ao prefeito municipal a instalação de guarda-corpo em toda a extensão da estrada Cléria João da Penha Filho, antiga estrada da Banqueta, bairro Banqueta. Correspondência simples número 13, autor Nete Ango. Indicação e resposta ao requerimento número 263, de 2018, de autoria da vereadora Jane Roseli Veiga. Ofício número 224, de 2018, autor SAI, serviço autônomo de água e esgoto. Descrição. Em resposta ao requerimento número 495, de autoria da vereadora Jane Roseli Veiga. Jane, Jane. Seu candidete. Camu. Indicação 1762, de 2018. Camu. Indicando ao prefeito municipal a construção de canaletas para o escoamento de águas no calçamento realizado na rua Borges Vieira, bairro Banqueta. Indicação 1764, de 2018. Camu. Indicando ao prefeito municipal a construção de canaletas para o escoamento de águas no calçamento realizado na rua Baltazar Reis, bairro Nova Angra. Indicação 1766, de 2018. Camu. Indicando ao prefeito municipal a construção de canaletas para o escoamento das águas no calçamento realizado na rua Botiago, bairro Banqueta. Indicação 1767, de 2018. Camu. Indicando ao prefeito municipal a construção de faixas de pedestres elevadas na avenida Itaguaí, ao lado do número 23, bairro Nova Angra. Léo Marmoraria. Indicação 1347, de 2018. Indicando ao prefeito municipal a reforma geral do Crais da Monçoaba, rua Manuel de Souza Lima, bairro Monçoaba. Indicação 672, de 2018. Léo Marmoraria. Indicando ao prefeito municipal que os médicos veterinários concursados que estão aptos a consultar no município possam atender os animais domésticos das pessoas de baixa renda residentes em nossa cidade. Indicação 1776, de 2018. Léo Marmoraria. Indicando ao prefeito municipal o recapeamento asfáltico da rua Lambari, no bairro Bracui. Luciana Ferreira de Oliveira Valverde. Indicação 651, de 2018. Luciana Ferreira de Oliveira Valverde. Indicando ao prefeito municipal que interceda junto ao DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, pela limpeza e capina às margens da rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte, BR-101, quilômetro 473, próximo à Polícia Rodoviária Federal, bairro Jacuacanga. Indicação 1677, de 2018. Luciana Ferreira de Oliveira Valverde. Indicando ao prefeito municipal a pintura de marcas de canalização, na rua Lincoln Correia da Silva, próxima à subida da Travessa Camélia, em frente à residência do número 430, bairro Morro do Abel. Indicação 1701, de 2018. Luciana Ferreira de Oliveira Valverde. Indicando ao prefeito municipal o estudo de viabilidade técnica para a implantação do projeto Pedal Solidário, no município de Angra dos Reis. Indicação 1703, de 2018. Luciana Ferreira de Oliveira Valverde. Indicando ao prefeito municipal o manilhamento do esgoto na rua Labradora João Alves Filho, após as casinhas no bairro Areal. Indicação 1734, de 2018. Luciana Ferreira de Oliveira Valverde. Indicando ao prefeito municipal o recapeamento asfáltico na rua Padre Antônio Miller, bairro Montual. Marquinho Coelho. Indicação 1154, de 2018. Indicando ao prefeito municipal o estudo de viabilidade técnica para a implantação do redutor de velocidade na rua das Flores, esquina com a rua do Suspiro, bairro Campo Belo. Indicação 1775, de 2018. Marquinho Coelho. Indicando ao prefeito municipal o reparo da encosta de contenção do Rio Bonito, próxima à Ponte da Amizade, rua Rio Bonito, bairro Japoíba. Indicação 1786, de 2018. Marquinho Coelho. Indicando ao prefeito municipal o recapeamento asfáltico na rua Dois Irmãos, bairro Nova Angra. Indicação 1787, de 2018. Marquinho Coelho. Indicando ao prefeito municipal o estudo de viabilidade técnica para a construção de uma rampa de acesso para deficientes físicos no abrigo de passageiros localizado na rua Japoranga, em frente ao Centro Comercial Nelsinho, bairro Japoíba. Tite Brasil. Requerimento número 202, de 2018. Solicitando à empresa Net Angra as seguintes informações. O cabeamento existente atende com eficiência de moradores do bairro Ariró. Dois. Em caso negativo, existe plano de expansão para a melhoria do serviço? Requerimento número 209, de 2018. Tite Brasil. Solicitando à empresa brasileira de correios e telégrafos, correios, esclarecimentos sobre os serviços prestados na rua Piratini, bairro Jacuacanga. Requerimento número 230, de 2018. Tite Brasil. Solicitando à empresa de energia elétrica, Enel, informações a respeito de quando será realizada uma vistoria técnica na rede de energia elétrica da Rua do Pinho, bairro Gamboa do Belém, no sentido de avaliar as suas condições quanto às constantes quedas de energia. Indicação número 979, de 2018. Tite Brasil. Indicando ao prefeito municipal a extensão do guarda-corpo da entrada do condomínio Cidadão Pousada da Glória até a marcenaria do Mineiro, na rua Prefeito João Gregório Galindo, bairro Balneário. Indicação 1778, de 2018. Tite Brasil. Indicando ao prefeito municipal a aquisição de Caxiçais, dois para cada sala, para a capela mortuária, localizada na rua Pereira Peixoto, bairro Centro. Indicação 1780, de 2018. Tite Brasil. Indicando ao prefeito municipal a construção de um muro de contenção na Rua dos Cajueiros, número 987, bairro Morro do Pérez. Indicação 1781, de 2018. Tite Brasil. Indicando ao prefeito municipal a retirada da escada com a substituição por rampa de asfalto, na lateral da Rua Maria Amélia, no 3, compreendido entre as residências número 400 e número 432, no bairro Morro do Abel. Indicação 1783, de 2018. Tite Brasil. Indicando ao prefeito municipal a poda das árvores da rua José Jair Ferreira Leone, bairro Jacuacanga. Correspondência simples número 10, autor Nete Angra. Descrição em resposta ao requerimento número 195, de 2018, de autoria da vereadora Tite Brasil. Correspondência simples número 11, autor Nete Angra. Descrição em resposta ao requerimento número 200, de 2018, de autoria da vereadora Tite Brasil. Correspondência simples número 12, autor Nete Angra. Descrição em resposta ao requerimento número 199 de 2018 de autoria da vereadora Tite Brasil. Correspondência simples número 14, autor Nete Angra. Descrição em resposta ao requerimento número 196 de 2018 de autoria da vereadora Tite Brasil. Correspondência simples número 15, autor Nete Angra. Descrição em resposta ao requerimento número 181 de autoria da vereadora Tite Brasil. Zé Augusto, requerimento número 293-2018, solicitando ao INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, informações quanto ao processo número 54180-00971-2016, dígito 10, da titulação de Terras Quilombolas, regularização de territórios quilombolas no bairro Santa Rita do Bracui. Indicação número 1752-2018, Zé Augusto, indicando ao prefeito municipal em caráter de urgência a pintura e a manutenção das paredes pichadas da Escola Municipal Áurea Pires da Gama, na rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte, PR101, quilômetro 501, bairro Santa Rita do Bracui. Indicação número 1754-2018, Zé Augusto, indicando ao prefeito municipal em caráter de urgência a manutenção dos equipamentos danificados da Escola Áurea Pires da Gama, na rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte, BR101, quilômetro 501, bairro Santa Rita do Bracui. Indicação número 1759-2018, Zé Augusto, indicando ao prefeito municipal em caráter de urgência a manutenção dos equipamentos danificados da Escola Áurea Pires da Gama, na rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte, BR101, quilômetro 501, bairro Santa Rita do Bracui. Indicação número 1759-2018, Zé Augusto, indicando ao prefeito municipal que seja desenvolvido e colocado em prática o plano de segurança para as escolas da rede municipal de ensino do município de Angra dos Reis. Indicação 1760-2018, Zé Augusto, indicando ao prefeito municipal que interceda junto ao 33º Batalhão de Polícia Militar, para que haja policiamento ostensivo na Escola Municipal Áurea Pires da Gama, rodovia Procuradora Haroldo Fernandes Duarte, BR101, quilômetro 501, bairro Santa Rita do Bracui. Terminada a leitura do expediente, fica franqueada a palavra dos senhores vereadores. Por ordem de inscrição, solicita a vereadora Tite Brasil que assuma a presidência para que eu possa utilizar o plenário ou a tribuna. Com a palavra, vereador Zé Augusto. Vereadoras e vereadores, vocês que aqui estão nos assistindo no nosso plenário, telespectadores da TV Câmara, aqueles que nos assistem através do YouTube, um excelente dia, um bom dia. Bem, antes de entrar nas minhas matérias do expediente, eu não poderia deixar de frisar o que aconteceu aqui nessa casa, na última sessão, onde, infelizmente, na verdade, felizmente, porque passou por maioria, mas subiu a votação de um parecer, de um projeto de lei meu, o projeto de lei número 087, de 2017, que dispõe sobre a participação das pessoas que mantêm a união estável ou afetiva, a participação em todos os programas sociais do município de Angra dos Reis. Nesse meu projeto, com parecer favorável da Comissão de Justiça e da Comissão de Assistência Social. Bem, desde 2013, em 2013 até demorou muito, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº 175, obriga, não faculta, obriga os cartórios a realizarem casamentos entre casais homoafetivos. Nós estamos em 2018. Esse meu projeto não transforma ninguém, não muda a opção sexual de ninguém, não. simplesmente que é garantir direitos para aquelas pessoas que existem, assim como qualquer outra pessoa. E todos devem ter os mesmos direitos. Nós estamos em 2018, gente. 2018. A comunidade europeia, se uma pessoa casar, se um homem casar com outro homem que seja da comunidade europeia, ele consegue tirar a dupla cidadania. Se uma mulher casar com a outra mulher, consegue tirar a dupla cidadania. E na nossa cidade, em Angra dos Reis, a gente não pode dar direitos iguais para essas pessoas? Pelo amor de Deus. Então, eu venho aqui, fico muito triste. Passou, foi aprovado, mas tivemos dois votos contra. Eu acho isso um absurdo. Em 2018, a gente tem que lutar pela igualdade, a gente tem que lutar contra a intolerância, e o direito é para todos, brancos, índios, quilombolas, homens e mulheres, sejam eles héteros ou homos. Aqui, esse projeto é para dar, garantir direitos, e não mexer em opção sexual, que isso daí cada um cuida da sua, porque a vida, Deus deu uma para cada um, para cada um cuidar da sua própria vida. Bem, eu venho falar aqui do meu requerimento, número 293, que eu requeiro, que seja, após cumprir as formalidades regimentais, que seja encaminhada ao INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, solicitando as seguintes informações quanto ao processo número 54-180-000-971-2006-10, de titulação das terras quilombolas. É a regularização de territórios quilombolas, localizado no bairro da Santa Rita do Bracuí, da nossa cidade de Angra dos Reis. Bem, as perguntas que eu venho colocando é o seguinte, a primeira, que seja encaminhada cópia do processo de titulação das terras quilombolas, localizado no bairro da Santa Rita do Bracuí. Qual o prazo médio de duração de um processo de titulação de terras quilombolas? Eu quero saber como é que é isso. Daqui a pouco vão ficar para os tataranetos, isso é um absurdo. Hoje está tudo através da internet, os processos digitais, e quer dizer, será que são os processos dos quilombolas, dos índios que estão na Idade da Pedra ainda? Então, eu quero saber aqui qual é o prazo para eles fazerem, porque consome o dinheiro, o Estado consome para pagar funcionário. Agora, o funcionário, então, pelo menos, tem que trabalhar e fazer o processo andar. A terceira pergunta é quando foi publicado o edital para a apresentação da contestação. A quarta, qual a fase atual do processo de titularização acima citado? Quinto, o prazo para a apresentação da constentação, se já se esgotou ou não. E o sexto, quando será publicada a portaria de reconhecimento do território quilombola, que é o mais importante. Gente, pelo amor de Deus, vou voltar a falar como eu falei do primeiro assunto aqui. Nós estamos em 2018. 2018, há mais de 100 anos que esse povo está lutando. Já sofreram a vida inteira. Já vêm sofrendo lá de trás. que nós temos uma dívida muito grande com essas pessoas. Muito grande. Porque nós estamos anos luz com uma nossa liberdade que eles não tinham. Agora, será que eles têm liberdade hoje? Se são as suas próprias terras, fica com medo de saber se vai perder amanhã? Ou de ter a garantia de ter uma terra que eles têm certeza que são deles, que nós temos certeza que são deles? Então, com fundamento no artigo 40 da lei orgânica do município de Angra dos Reis, uma das atribuições desta casa é solicitar informações quando preciso e encaminhar o pedido por escrito importando crime contra a administração pública, a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias. Então, o INCRA tem 30 dias para me responder. Se não responder, nós vamos usar nosso corpo jurídico e vamos entrar com uma ação, porque hoje respondem por livre e espontânea vontade ou por livre e espontânea pressão. Bem, já nas minhas indicações, a minha indicação número 1757, eu venho indicando aqui a mesa e solicitando que seja encaminhado o prefeito municipal para que interceda junto ao programa Brasil Quilombola, solicitando a transformação da escola municipal Aura Pires da Gama em escola quilombola, localizada na rodovia procuradora Arnoldo Fernandes Duarte, quilômetro 501, no bairro lá da Santa Rita. Tal solicitação se faz necessária, pois a educação quilombola é um programa do governo federal que tem o propósito de manter vivas as culturas e histórias dos quilombolas. Ou seja, histórias dos quilombolas, histórias do nosso país. Então, nós temos que dar valor à nossa história. Hoje, nada tem valor no nosso Brasil. A gente não vê ninguém dando valor a nada, não dá valor nem aos pais e aí depois querem reclamar da gente estar nessa situação horrível. Então, vamos resgatar a nossa cultura, vamos resgatar a nossa história e vamos respeitar essas pessoas que foram importantes e muito importantes, que sem elas a gente não teria o Brasil que a gente tem hoje e com elas nós vamos fazer um Brasil muito melhor. E não é excluindo nenhuma delas, nem os quilombolas, nem as opções sexuais, nem ninguém. Porque o que vale não é o que a pessoa tem por fora, é o que a pessoa tem por dentro. E cada um de nós aqui a gente tem o que ensinar e o que aprender. E só assim que a gente vai conseguir andar para frente. Bem, a minha indicação, número 1752, eu venho solicitando em caráter de urgência a pintura e manutenção das paredes da Pichado na Escola Municipal Áurea Pires. Essa indicação, quero deixar aqui até claro para vocês, a gente coloca a indicação, ela tem que ir para o sistema, do sistema ela sobe para cá para depois ser lida. Então, eu já recebi aqui informações da Secretaria de Educação, que pelo menos o que a Secretaria me passou, e vou estar passando para vocês, que no dia seguinte, a Secretaria de Educação já realizou esse serviço da manutenção dessas pichações. Aí vocês estão aqui, eu estou lhe passando o que me foi respondido. A indicação 1754, vem solicitando em caráter de urgência a manutenção dos equipamentos danificados na Escola Áurea Pires. Na 1757, eu venho solicitando que interceda, não, essa já foi, eu falei para vocês, essa, na indicação 1759, solicitando que seja desenvolvido e colocado em prática o plano de segurança para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Anga dos Reis. Isso a gente precisava para ontem. Hoje é na do Bracuí, há pouco tempo atrás foi na do Frade, amanhã vai ser na do Cantagalo, e aí por aí vai. Nós estamos numa situação que, infelizmente, aonde tem facilidade, as pessoas erradas, as coisas erradas estão se criando. Então, a gente tem que mostrar que o poder público está lá, segunda-feira, inclusive, eu vou participar da solenidade que vão entregar as 20 viaturas aqui, colocar essas 20 viaturas, realmente, para cuidar da nossa cidade como um todo, rodando as escolas, dando segurança para as crianças, dando segurança para os professores também, porque eu acho que é muito válido, a gente tem que falar de professores, que são os guerreiros, que têm uma situação muito complicada, porque têm uns salários baixíssimos, têm que, às vezes, dar aula em mais de... que deveriam estar dividindo com outros professores e não estão, estão ali acumulando aquelas funções, então, nós temos que fazer esse trabalho como um todo, não só o município, como todos nós aqui, eu falo todos nós porque eu tenho dois filhos, porque é muito fácil também a gente só cobrar. O colégio é para trazer cultura, porque educação a gente tem que ter em casa, então, independente do que seja, a gente tem que respeitar o professor, respeitar o diretor, inclusive patrimônio público, porque, quando a gente quebra aquilo ali, o prejuízo que a gente dá é para a gente mesmo, porque a prefeitura já está numa situação complicada, aí tem que gastar onde não precisava, aí já falta, num lugar vai faltar mais ainda. Então, eu acho que a gente tem que cobrar, mas cobrar do prefeito, dos vereadores e nos cobrar também, porque nós aqui somos 14, o prefeito é um e, do lado de fora, nós todos somos 200 mil habitantes, então, acho que 200 mil pessoas fazem muito mais do que 15. Então, nós precisamos da ajuda de todos como hoje está aqui, as pessoas se manifestando, tiveram direito à palavra, e eu acho que é isso mesmo, tem que cobrar mesmo, a gente tem que trabalhar, tem que fiscalizar, tem que estar atrás, porque nós fomos eleitos para isso. E a minha indicação, número 1760, solicito que, eu venho solicitando ao prefeito municipal e a essa casa aqui também, para que a gente interceda junto ao 33º Batalhão de Polícia Militar, para que haja policiamento ostensivo na escola municipal Áurea Pires da Gama, localizado na rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte, até porque é inadmissível isso que aconteceu, a gente não pode mais viver nesse medo que a gente está. Antigamente, eram nas comunidades, que eu já acho um absurdo nas comunidades, porque quem mora na comunidade tem que ter um carinho ainda maior, ainda maior, que dar carinho para quem mora em condomínio não precisa, porque já tem carinho suficiente. Então, a gente já tem que cuidar das comunidades, e agora, com essas questões das escolas, a gente não pode aceitar. É o que eu volto a falar, para a gente mudar o nosso município, para a gente mudar o Brasil, para a gente mudar, principalmente, o Rio de Janeiro, dessa situação horrível que nós estamos, não é com intervenção militar, é com intervenção social. A gente tem que focar no social, no esporte, na educação, na cultura, porque eu vou voltar a falar, se nós, nós não dermos oportunidades para os nossos jovens, o lado de lá, da vagabundagem, eles dão oportunidade, eles dão oportunidade. Então, nós temos que trabalhar, porque falar é muito fácil, vamos fazer, e com toda a crise que nós temos, nós temos uma cidade que, graças a Deus, tem um excelente orçamento. Eu vou, aqui, eu falei sobre a questão que me foi respondido, eu vou ler aqui das respostas que me foi passada, hoje, pelo governo, com relação às minhas indicações lá do Bracuí e do colégio. Bem, a primeira, é que, de acordo com a Secretaria de Educação, a ação proposta em sua indicação de número 1752, que está na pauta de hoje, que eu acabei de ler, já foi realizada no dia seguinte ao ato de vandalismo. Já com relação à indicação número 1760, em uma reunião ocorrida no Salão Nobre da Prefeitura na semana passada, o prefeito solicitou o Tenente Coronel Mauro Silva de Oliveira, comandante do 33º Batalhão, e que garantiu que faria a ronda na escola Aura Pires. Mas ainda não fez. Então, vamos cobrar, porque eu estou passando para vocês a resposta que me foi passada. É, o que está sendo passado aqui, que quem pagou a tinta foram os professores, é isso? Olha, vou ler o restante da resposta. Também, em relação à questão da rede elétrica, a secretária Estela Salomão informou que, em janeiro, durante o recesso escolar, a rede elétrica da Aula Pires passou por uma revisão. Porém, o problema... Deixa eu terminar de ler aqui. O problema existente lá, em relação a um transformador, que a Enel até hoje não instalou. Então, eu vou falar aqui para a nossa secretária Estela Salomão, que eu tenho o maior respeito por ela, como tenho respeito a todas as pessoas, que eu vou voltar a falar. Nós temos a procuradoria do município. Se pede, não faz, entra com a ação, faz uma intervenção, a gente tem que resolver. A gente que é vereador, a gente consegue botar um transformador na rua. Como é que uma secretária de Educação não vai conseguir botar um transformador num colégio? Então, se o problema é esse, eu acho que essa casa aqui a gente já pode fazer isso. Já vamos entrar em contato. Eu mesmo, quando sair daqui, vou entrar em contato com a Cláudia, que fica lá em Niterói, da chefia da Enel, para querer saber com relação se está tão difícil diante da energia. A gente já paga a energia mais cara do Brasil. E eles não podem botar nenhum transformador num colégio. Aí, pelo amor de Deus. Então, eu estou passando para vocês as respostas que foram passadas pela Secretaria de Educação. E pode ter certeza que a gente vai continuar fazendo as cobranças, mas volto a falar. Tem que cobrar do lado de cá, mas vamos todos nós, aí eu digo nós, eu também, porque antes de ser vereador, eu sou cidadão. Vamos fazer a nossa parte, vamos ajudar, porque pode ter certeza. mais um e a gente junto nós somos mais de 200 mil pessoas que é a população da nossa cidade. Um grande abraço a todos, com muito respeito a vocês do Bracoí. Fiquem todos com Deus. Solicito ao vereador Zé Augusto que retorne à presidência. O que é isso aqui, Dias? Com a palavra, vereador Léo Marmoraria. O que é que tu fez aqui? Boa dia, pessoal do plenário presente, vereadores e vereadoras, o pessoal que nos assiste em suas residências. Antes de falar das minhas indicações aqui, na verdade, eu quero agradecer ao serviço público pelo serviço prestado lá na Caputera. A comunidade está mandando o WhatsApp, está ligando, agradecendo, mandando mensagem. O pessoal do Incruzo também está fazendo um agradecimento pelo trabalho que está sendo realizado lá. Então, o serviço público está de parabéns em nome do Filipe Larosa e toda a equipe pelo serviço prestado na nossa comunidade. Queria também deixar um abraço aqui a todo o pessoal lá da Nova Angra, um lugar onde a gente tem a Marmoraria lá há mais de 30 anos, um lugar que eu tenho um carinho e respeito muito grande, onde é a nata dos políticos de Angra. Temos várias pessoas que hoje são vereadores que já passaram por essa casa, um ilustre que já foi até vice-prefeito. E, na verdade, hoje eu venho fazer um pouco do desabafo antes de entrar nessa matéria. As redes sociais, elas conseguem trazer, transmitir muito rápido os sentimentos de todos, alguns para o bem e outros para o mal. infelizmente, o mal sempre parece com mais vigor que o bem. O bem, o pessoal não alida só, mas, quando é para o mal, isso pega uma grandeza de proporções que assusta. E a gente fica se perguntando, uma pessoa que esteve nessa casa, sabe a dificuldade de ser vereador, teve a oportunidade de ser vice-prefeito e fazer realmente algo para essa cidade, e não fez. Fica criticando, a gente começando a trabalhar, estamos 16 meses de governo, eu não sei aonde ele quer chegar. Ele quer falar do deputado Gustavo Tutuca, mas é política, vamos lá, mas ele tem que ter conteúdo para falar. Uma pessoa que esteve nessa casa, trouxe deputado de fora, como muitos falam, e nada teve a acrescentar, não pode falar nada. E o Gustavo? A Faetec está presente. Mas a Faetec não está falando. como muita coisa do Estado não está funcionando. Segurança pública não está funcionando, a saúde do Estado não está funcionando, não é segredo para ninguém. Agora, desde 2002, quando o Aurélio foi deputado estadual, que essa cidade não recebe nada. Não tem emenda, não. Está lá, a Faetec está lá e é nossa. E isso eu consegui quando eu era comerciante. Eu não era vereador. Eu e o vereador Flavinho, que aqui está, saímos várias vezes combustível no nosso bolso, não bancado pelo município, para ir buscar melhoria para a nossa cidade, para poder mostrar que há parceria. Por acreditar, nunca, nunca, e aí eu boto toda a assessoria do nosso vice-prefeito, antigo vice-prefeito, para procurar, nunca fiz demagogia ou politicagem. Nunca vim aí sentar onde vocês estão para criticar a OAB que estava aqui em cima. Isso chama princípio. Tem gente que nasce e tem gente que não tem. Então, voltando aqui à minha emenda, gente, é só para nos desabar e aí eu mando um abraço ao Leandro Silva e faço o convite a ele, se ele quiser aparecer aqui no plenário para a gente discutir a política como ela deve ser, se ele realmente puder aparecer aqui, porque eu acho que ele não pode, para a gente poder abrir o jogo e olhar o olho no olho e poder realmente fazer o que a nossa cidade precisa, debater política olhando nos olhos. Foi isso que o pessoal aqui do colégio, lá do Branco Ibe, veio, veio vindicar, veio olhar nos olhos da gente e falar o que precisa. Isso é política. Agora, sentar na rede social embaixo da cama, porque eu acho que ele está escondido, para falar mal de A ou B, isso não serve para a gente não, gente. É muito pouco. É esse tipo de pessoas que a gente quer que representem a nossa cidade? Essa pessoa vai ter a conta aprovada ou reprovada pela sua casa. Pode ficar oito anos inelegível. É isso que vocês querem para a nossa cidade? Ou a pessoa que você chega aqui sete horas e já se encontra aqui trabalhando? Eu não tenho medo, não, gente. Eu vim para cá para representar o que eu acredito, para representar as pessoas do bem que querem o melhor para a nossa cidade. Politicagem, passa mais tarde. A cidade não precisa disso, não. Falando aqui em indicação, gente, eu quero falar aqui da minha indicação 1672 de 2018. Essa indicação, na verdade, já aí, num trabalho que o vereador Marquinhos Coelho e a Gênio vem fazendo sobre os animais. Na verdade, a gente está pedindo aqui, indicando ao prefeito que ele traga os concursados, veterinários concursados, que viessem poder atender as pessoas que têm os seus animais, as pessoas que não têm condições financeiras de pagar um veterinário, que tragam para cá para a gente poder realmente levar esses cachorros, esses gatos, esses animais de pequeno porte para serem atendidos. Já são concursados, recebem o salário que vêm atender a comunidade como ela merece. Presidente, fico por aqui, meu bom dia a todos, meu muito obrigado. Com a palavra, o vereador Elin, do sindicato. Senhor presidente, nobres vereadores, plenário presente, minha assessoria aqui, se encontra, você que nos assiste, sua casa. Hoje tivemos uma visita importante, que é de uma mãe preocupada com seu filho, preocupada com os alunos ali do Áurea Pires, um colégio que foi declarado quilombola em 2015, e aí recebeu uma verba em 2016. E está certo, tem que saber onde é que está essa verba mesmo. porque em 2016, quem estava no poder, vereador Léo, é justamente essa pessoa que está fazendo crítica em cima dos vereadores que estão hoje aqui, que foi a Conceição Raba e o Leandro Silva, que deixaram o município com mais de 450 milhões de dívida e sumiram com o dinheiro do quilombola mesmo, sumiu com o dinheiro do colégio, que era para ser aplicado lá no colégio de vocês. E aí, é essa discussão que a gente tem que fazer. Porque nós também queremos saber onde é que está esse dinheiro. Porque é uma nova legislatura, é um novo governo, aonde o governo passado sumiu com toda a verba, acabou com as verbas. E é por isso que o colégio Áurea Pires, como os demais colégios, não tinha uma manutenção, não tinha professor na sala de aula, hoje ainda falta professor na sala de aula, está certo, tem que vir aqui e reclamar mesmo. E aí, uma das indicações do nosso presidente, que foi atendida no dia seguinte, que foi para pintar as pichações que lá estavam, aonde a mãe que aqui falou que a tinta comprada foi pelo colégio, pela merenda vendida lá, pelo lanche vendido lá, pela cantina, é esse trabalho que nós temos que fazer e valorizar as mães que lá estão e fazer algo para evitar o vandalismo nos colégios, não só no Áurea Pires, mas em todos os colégios. E a ação o governo está fazendo. E aí tem a cobrança que não foi o carro ainda da polícia lá na porta do colégio, tem que estar cobrando mesmo do governo. Mas o governo municipal assumiu um compromisso, vereador Léo, com o coronel, assim que chegar as viaturas, que segunda-feira, e aí eu faço um convite às mães que são do Bracuí para vir aqui também na porta da prefeitura, na segunda-feira, às 15h30, que vai ser entregue 20 viaturas aqui para o Proex, para a segurança. E aí nós pedimos o prefeito para uma viatura dessa fazer a ronda assim na porta dos colégios, principalmente lá na Áurea Pires, porque lá, infelizmente, está sofrendo com o vandalismo, porque lá, aquele lugar, é para dar educação, é para tratar os alunos, para tratar a integridade dos professores, integridade dos alunos, das mães que ficam em casa preocupadas com o aluno, que saem para o Áurea Pires e não sabem se vai voltar, porque na porta do colégio é cheio de vândalo, é cheio de bandido. E aí nós temos que cobrar e nós estamos fazendo isso, o governo municipal está fazendo coisas que os outros governos não fizeram, porque o dever da segurança pública é dever do Estado, cabe ao Estado, mas o governo municipal, através desta casa legislativa que passou por esta casa uma mensagem do governo pedindo autorização para o legislativo para comprar 20 viaturas para atender o Áurea Pires, para atender lá na Chapuíba, para atender em todas as localidades de Anga dos Reis. Isso o governo está fazendo, vereador Léo, que não é dever, dever do município é a segurança primária, segurança primária é limpar o matagal, é tirar os carros abandonados, é iluminar a cidade, isso cabe ao município. Agora, policial na rua cabe ao Estado, mas com um governo sério, que um governo que realmente está preocupado porque a pauta do dia sempre foi o quê? Saúde e educação, mas infelizmente, aqui em Anga dos Reis a pauta do dia tem sido a insegurança, a insegurança, nós não podemos caminhar mais em Anga dos Reis, as crianças não podem mais estudar com tranquilidade, então, o governo, pensando nisso, disponibilizou e está comprando 20 viaturas com recurso próprio para ajudar na segurança, então, vocês estão de parabéns, a senhora que veio aqui, que deu a cara para bater, que falou, que pede segurança, não está fazendo crítica por crítica, porque não é da agora que está acontecendo isso, não, não é da agora, eu seria demagogo e hipócrita chegar aqui e falar, olha, está acontecendo isso, na Áurea Pires, olha, eu estou aqui há um ano e pouco, por que eu já não fui lá antes? Por que eu não fui lá antes ver isso? Então, nós temos sim que agradecer essa senhora que veio aqui e daqui nós tirarmos, vereadora Jane, uma comissão para visitar a Áurea Pires, visitar os outros colégios, cobrar sim o dinheiro dos quilombolas, eu dei uma entrevista hoje na rádio falando do legislativo, da ação dos 14 vereadores e nós, presidente, vamos tirar sim uma comissão aqui, porque o presidente também sempre fala aqui na questão da segurança na porta dos colégios, então nós tirarmos sim uma comissão e visitar colégio por colégio, ver como é que está a manutenção, ver como é que está a merenda, agora não dá para mim fazer uma crítica no governo agora, na Estela agora, sendo que nós já estamos aqui um ano e pouco, um ano e seis meses, vereador Léo, será que isso está acontecendo agora? Não, já está acontecendo há bastante tempo, é, reflexo de um governo caótico, um governo aonde, infelizmente, um deputado federal vai na tribuna, lá na Câmara Federal, como o Luiz Sérgio, que foi o governo do PT que estava aí, quatro anos, ele lá ontem, se eu não me engano foi ontem, falar que o município não está cuidando da escola, ué, o professor nem salário recebia quando eles estavam aqui, quatro meses de salário atrasado e ele não ia para a Câmara Federal falar nada, quatro meses sem salário, sem décimo terceiro, sem hora extra, sem material didático, sem professor na sala de aula, sem nada, e ele não falava nada, aí agora saiu, perdeu, deixou 450 milhões de dívida, aí vai para a tribuna falar besteira, é esse tipo de deputado que nós temos que tirar da Câmara Federal, é esse tipo, porque nós fizermos uma análise, se fizer aí um catado de todas as emendas que foram feitas de uns quatro anos ou seis anos ou oito anos para cá, virador Léo, vê quanto de dinheiro esse deputado que fala só besteira lá na Câmara Federal mandou aqui para a Anga dos Ex, é cria de Anga dos Ex, foi sindicalista, foi presidente do sindicato, foi vice-prefeito, foi prefeito, aí assume a Câmara Federal, é incapaz de mandar emendas parlamentares para cuidar da saúde, para cuidar da educação, para cuidar da segurança, mas aí quando sai do governo começa a falar besteira, então eu acho que ele tem que rever as ações dele, as atitudes dele, as falas deles e ele realmente mandar emenda para cá para o Áurea Pires, mandar emenda para cá para a saúde, mandar realmente emenda para nós cuidarmos da nossa cidade e cuidarmos da nossa criança, parabéns você que veio aqui, você que esplanou e você que está preocupado realmente com o Anga dos Reis, preocupado não só com os alunos, mas com os professores, porque a educação se leva de casa, lá se forma caráter e ganha cultura, mas para isso vocês têm que ter segurança e essa casa tem o dever, o dever de fazer esse trabalho. Agora, sobre a questão também da iluminação, eu tenho quatro anos que eu estou pedindo a Enel, antes era Ampla, saiu a Ampla e eu estou pedindo a Enel, ali na rua, no Areal, para trocar um transformador, vereadora, para trocar um transformador, porque a igreja que está lá, Ministério Areal, a Assembleia de Deus, Ministério Areal que está lá, a sede, não conseguem ligar três ar-condicionado porque cai toda a iluminação e cai o ar-condicionado, sabe por quê? Por causa da potência e nós estamos pedindo e a Enel não faz nada, a Ampla não fez, a Enel não fez, eu acho que nós temos que fazer sim uma grande audiência pública mesmo aqui, já fizemos várias, mas eu acho que nós temos que ser mais incisivo, eu acho que nós temos que bater mais firme com essa Enel e lá em Brasília cobrar sim para poder, se não serve para a gente, vamos tirar essa imundiça daqui, vamos botar outra concessionária aqui que atenda a população, que o governo municipal, a Estela Salomão desde janeiro, desde janeiro que assumiu do ano passado, está pedindo sim a troca desse transformador, mas infelizmente a Enel faz o que faz e continua aqui essa concessionária, está de parabéns vocês, pode contar com essa casa legislativa, agora eu não posso ser hipócrita para poder falar que só hoje eu estou vendo o problema, o problema existe, nós estamos tentando contornar o problema, agora ninguém contorna problema nenhum, rápido, com uma dívida de 450 milhões recebida pelo caótico governo do PT dos quatro anos passados. Com a palavra o vereador Marquinhos Coelho. Senhoras e senhores, muito bom dia, bom dia, seu presidente, bom dia, vereadores, bom dia, comunidade que está aqui presente, meu amigo Gessé está sempre acompanhando a sessão ali, não é, Gessé? Sempre é um prazer ver os nossos amigos aqui acompanhando os trabalhos, Gessé não é assessor de vereador nenhum, mas ele está sempre aqui acompanhando os trabalhos para ele ficar inteirado do que está acontecendo na cidade. Eu quero aqui parabenizar a mãe também, fez uma explanação muito bonita, porque a educação ela tem que ter um olhar todo especial, a única chance de você melhorar de vida é estudando, não adianta, não tem outra forma de melhorar de vida a não ser estudar. E temos que ter, as escolas têm que ter qualidade, a educação é prioridade, em qualquer cidade desse país a educação é prioridade, mas também existem as dificuldades. Eu moro no bairro Japoíba, nós temos uma escola, Tereza Pinheiro de Almeida, uma escola também que já sofreu esse vandalismo, teve uma vez que eles quebraram sete vasos de uma vez só, invadiram a escola no final de semana, arrancaram as câmeras de segurança, quebraram os vasos, picharam, arrancaram as portas do banheiro, então, a educação, ela tem que ter realmente, ali tinha um carro de golfe, uns policiais que faziam aquela rota, não existe mais, não existe mais, mas tem que voltar de novo, porque a segurança, a cidade hoje, é igual o vereador Elin falou, antigamente se discutia melhorias, inclusive, na educação e na saúde, hoje tem que, prioridade é segurança, não é verdade? Então, a mãe está de parabéns, acho que todas as comunidades tinham que fazer isso, as mães, às vezes os pais não podem, porque trabalham, mas as mães, as donas de casa, as lideranças de igreja, tinham que vir para cá para reivindicar, realmente, a câmara aqui sabe de todos esses problemas, mas vocês vindo, vocês vão ajudar cada vez mais a brigar, é importante, a população, ela vir para a câmara de vereadores para somar força com os vereadores para estar brigando também, não é verdade? Então, eu quero também defender aqui algumas indicações minhas, porque quando você faz indicações, você tem que defender aqui na tribuna, e uma das minhas indicações foi que eu fiz ao SAI, que é para que fizesse a dragagem da barragem da banqueta, por quê? Uma barragem muito importante, as pessoas, às vezes, não entendem, essa barragem da banqueta, ela abastece toda Japoíba, Morro da Cruz, Morro da Glória, Morro do Pérez, Morro do Santo Antônio, Morro da Caixa d'Água, Balneário, Marina, centro da cidade. Então, é uma barragem que é muito importante para a cidade, e, graças a Deus, ontem, a draga chegou, a balsa já está lá, a balsa, dessa vez, ela não vai ser dragada com aquela máquina 320, aquela máquina esteira, que ela não entra dentro da água, ela fica só nas margens. agora, o SAI está fazendo um trabalho, realmente, um trabalho de primeira qualidade, que é uma balsa, com uma draga em cima da balsa, para dragar toda aquela barragem ali. O governo da Conceição, eles dragaram também, mas só que já vinha de um período de 18 anos sem fazer a dragagem. Agora, no intervalo de dois anos, o SAI está fazendo outra dragagem. Olha a importância. hoje ali, aquela barragem, ela tem um volume de um milhão de litros por dia, do jeito que ela está, só que é pouco. Dragando, ela vai guardar um volume diário de seis milhões de litros de água. Um milhão de litros de água não dá para abastecer dois bairros da Japoíba. Imagina abastecer todo o centro da cidade e agora, o empreendimento Minha Casa Minha Vida, que também não tem água, tiraram a água dessa tubulação que passa ali, porque quando foi fazer o licenciamento do empreendimento, tinha que ter se adequar às licenças, que era fazer os esforços artesianos. Nenhum deles estão prestando. Não estou dizendo que foi culpa do prefeito Fernando, porque quando ele assumiu esse desafio, já existia esse esforço artesiano feito. Então, tiveram que interligar mais 1.260 casas na estação de água que abastece o centro e abastece a Japoíba. E mais importante ainda, o SAI ouviu o nosso pedido, o SAI entendeu o PC, rapidamente ele fez a contratação dessa firma e está lá. Chegou ontem a Draga, que deveria começar essa semana, não sei como vai ficar, porque é do tempo, mas é importante essa indicação para o abastecimento de água da Japoíba e do centro da cidade. Outra indicação minha aqui é que na escola Santos Dumont está voltando para lá o busto do Santos Dumont. É um busto que ele estava há muitos anos guardado no almoxerifado da prefeitura. Então, eu fiz essa indicação, fui atrás do busto, achamos o busto, o busto ele está lá no Parques e Jardins, todo reformado, vai ser de novo fixado em frente à escola Santos Dumont, onde aquela praça está sendo toda revitalizada. Toda praça está sendo revitalizada com lâmpada de LED, lâmpada de LED nos refletores do campo, a primeira quadra da Japoíba com revitalização e com lâmpada de LED quadra, além da praça, quadra também. Então, essa indicação de colocação do busto, tivemos lá, marcamos o local, a regional da Japoíba, quero mandar um abraço para o Marcelo, meu amigo, administrador ali, onde ele já foi avisado onde vai ser implantado de novo, porque a escola Santos Dumont é uma escola tradicional na cidade, é a primeira escola da Japoíba, uma escola que quase todos os moradores antigos estudaram ali. Então, uma escola que merece todo o carinho, uma escola que merece ali ao entorno toda aquela revitalização que a prefeitura está fazendo. E é importante a gente defender aqui as nossas indicações. Eu quero também defender e cobrar também aqui os bairros que estão recebendo recapiamento. Várias ruas da Japoíba vão ser recapiadas, todo o bairro Promorá, todo o bairro Areal, todo o bairro Nova Angra, bairro Banqueta, todos esses bairros vão receber recapiamento. Só que eu estive conversando com os engenheiros da prefeitura, tem rua que não pode receber recapiamento porque o manilhamento ainda é insuficiente. Tem um histórico de mais de 25 anos um manilhamento que alaga a rua. Se você fizer o recapiamento, você não vai fazer a correção da drenagem. É muito importante que aonde for colocar, for ser feito o recapiamento, a prefeitura tem que fazer um estudo antes para ver se realmente é viável colocar o recapiamento ou fazer a drenagem primeiro, porque não adianta você vir com asfalto liso, mas no dia da chuva vai alagar as casas dos moradores. Tem que fazer o quê? Um estudo primeiro de algumas ruas do bairro Areal, que eu já fiz a indicação. Rua São João Batista, tem umas duas ruas ali no Promorar que já estão mexendo para recapiar, mas o morador, ele está insatisfeito porque ele quer a drenagem. Não tem onde jogar a água nem onde jogar o esgoto, que ainda é um sistema condominial que passa pelo quintal dos outros. Então tem morador que já proibiu o esgoto passar por ali, não tem por onde passar e eles estão recapiando. E depois, como que vai ser feito? Vamos cortar todo o asfalto? Eu acho que tem que ser feito um estudo em cada área para ver o local realmente que necessita fazer o recapiamento. Eu sei que o asfalto é bonito, nós precisamos de um asfalto lindo, mas o serviço ele não tem que ser feito de imediato, tem que ser um serviço para as gerações, um serviço que vai realmente de qualidade para as comunidades. Tá bom? Fico por aqui. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, Canindé do Social, vereador Canindé do Social, nosso futuro presidente do Brasil. Bom dia a todos aqui no plenário. Saudar aqui a comunidade do Bracuí, que está aqui presente, da Aura Pires da Gama, o Léo lá do Parque Mambucaba, meus assessores, meus amigos aqui, senhores vereadores, senhores vereadores, vereadoras, vereadoras que estão aqui no plenário, senhora presidente, quero dizer que lamentar, eu mandei aqui uma mensagem para a Enel, porque eu estive visitando a Aura Pires da Gama lá, eu não fui lá à toa, tudo que eu vi lá eu solicitei, mas é uma vergonha a Enel não ter resolvido a troca do transformador lá da Aura Pires da Gama. Uma vergonha lamentável. Aí faz audiência pública aqui e fica nisso. Fica no papel. Tem que trocar. Agora, cobrar. A tarifa sabe cobrar. Como eu falei aqui na última vez aqui, e aí eu não tenho vergonha de falar aqui que eles mandaram um papelzinho para mim, mas eu não tenho, não devo nada a vocês. Quero solicitar aqui a Enel, e estou falando com a Cráudia aqui que é responsável, uma da responsável. Vamos trocar a carga lá daquele transformador lá da Aura Pires da Gama. É uma vergonha isso. Eles não podem ter computador lá para as crianças porque a carga não dá, não aguenta, não suporta. Eu não entendo muito bem disso não, gente. Mas eu vou falar igual o povo fala mesmo. Não suporta. Isso é uma vergonha. Até quando, Enel? Eu sei que vocês estão nos ouvindo. Nós vamos estar aqui falando sobre a Aura Pires da Gama, o reforço da energia naquela unidade escolar. é porque lá tem povo, lá é filho de gente pobre como eu sou. É isso? Se tivesse filho de doutor lá, não estaria nessa situação que está. É uma vergonha. Uma vergonha. Olha, gente, eu vou falar aqui para vocês aqui. Às vezes, tem gente que fala que eu falo demais. Não falo, não. Tenho vergonha de vir aqui no microfone pedir para trocar lâmpada queimada e tampa de bueiro e ver o povo desempregado desse município. É muita gente passando fome. A gente precisa aqui nesta casa, como eu sempre falei, senhor presidente, nos unir os poderes desse município e trazer emprego para o povo que tanto necessita. Eu desci aqui embaixo e atendi aqui gente pedindo pelo amor de Deus, me ajuda a arrumar um emprego. É difícil, é lamentável. Um município com um grande potencial desse. Estou falando aqui, gente, não é porque eu fico só em Mambucaba, não. Ontem mesmo, eu visitei em São Paulo uma fábrica de chocolate. Aí vocês dizem, ah, está falando besteira. Se tiver força de vontade, se instala no município para gerar emprego para o nosso povo. Isso é importante. Agora, a Enel tem que fazer o papel dela lá na escola Aura Pires da Gama. Vou falar da Enel. E quero pedir agora aqui à Estela, vamos dar uma melhorada naquela escola. Pega o serviço público, eu sei que o nosso prefeito, ele está empenhado, sim, em melhorar as coisas. Junta, já que não tem dinheiro, junta o serviço público, vai lá na Aura Pires da Gama e aumenta aquele muro. É importante fazer o que os moradores estão pedindo. Então, essas são as minhas palavras. Quero aqui... Eu estou subindo hoje, senhor presidente, com indicação, dizendo aqui, pedindo, um transporte, a disposição de um transporte aqui do bairro do centro, que sai aqui do SPA, para levar as crianças até a UPA, lá na Japão. e eu sou a favor disso. Sabe por que eu sou a favor disso? Porque lá em Brasília os políticos se beneficiam e por que a população não pode beneficiar. Bom dia a todos vocês, fiquem todos com Deus. Bem, a título até de informação, eu acabei de receber agora aqui da senhora Cláudia, da Enel, que ela tem um dos maiores cargos da Enel, fica na chefia lá em Niterói, e a informação que me foi passada é que a prefeitura ainda não deu entrada no pedido de aumento de carga. Então, eu vou aqui encaminhar isso para a Secretaria de Educação e vou fazer um pedido aqui por essa casa também. Então, vamos fazer um pedido por essa casa. E também me passou que há outra escola com esse tipo de problema na Vila de Mambucaba, que está na mesma situação. Não é isso? Ok. Então, eu vou fazer o encaminhamento aqui, já fiz através do telefone, vou fazer formalmente através de ofício para que a gente possa reestabelecer antes. Isso aí não é a gente querer se meter no trabalho de ninguém, não. Acho que aqui todos estão trabalhando para o mesmo objetivo que é fazer pelo município. Tanto quem está sentado aqui quanto quem está sentado desse lado. Então, estou passando a título de informação e já estamos encaminhando hoje mesmo esse ofício solicitando a empresa Enel. Com a palavra o vereador Camu. Bom dia a todos, presidente, a mesa, a plenária. Começar o dia a falar aí da escola, a escola Áurea Pires Gama, até me achará. tem uma moradora de lá chamada Paula, ela me ligou fazendo também a reivindicação. Nós estamos cientes aí dessa questão, não só naquela escola como diversas outras escolas e nós temos feito a nossa parte, que é pedir ao responsável para buscar esse recurso para melhorar. Estive com a secretária, a Estela, e ela disse que já está em encaminhamento diversas situações para melhorar lá. mas, infelizmente, o sistema é lento, infelizmente, demora um pouquinho. Ela falou que já pintou, que já mandou todo o preparo, eu não estive lá ainda, porque é uma reivindicação, tem que ser feita, com certeza, o mais rápido possível. Ela pediu para que aumentasse o muro, pusesse as câmeras, nós necessitamos para que essas câmeras venham a funcionar, a troca desse transformador, e, provavelmente, já está dentro do pacote para comprar as câmeras, para botar lá, para melhorar. Temos que ter paciência, isso está dentro do programa. Espero que seja o mais rápido possível realizado. Estamos juntos, vocês estão certos, esse é o caminho, a gente, juntos, se unirmos para que as coisas venham a funcionar. Pode contar comigo, está bom, estou aí, não só aquela escola, como até o vereador o Marco comentou aqui, a escola Santos Dumont, também é uma escola que tem tido suas dificuldades, semana agora, eu fiz um pedido à Secretaria de Obras para fazer uma urbanização lá, tiraram tudo e estava totalmente abandonado, estava muito estranho, felizmente, a comunidade também não colabora, joga qualquer tipo de lixo, não recicla, se nós fizermos na nossa parte, seria bem mais fácil. Até fiz esse pedido no dia que fizemos a limpeza lá, nós não temos onde pôr o lixo, nós temos onde pôr se nós começar pela gente, fazer a reciclagem, separar o lixo, entendeu? Isso aí é uma coisa, esse projeto de educação já vem há tempo, mas muitas pessoas não respeitam, pegam o lixo orgânico, material sólido, jogam tudo junto, então fica difícil, nós não temos mão de obra para separar um do outro, tem até lugar para descartar, para virar de novo material, mas a gente precisa dessa colaboração, então o povo aproveita muitas das vezes na surdina, na noite, e vai lá e tenta se livrar desse entulho e trazendo dificuldade para todos, então a gente tem feito a nossa parte, falta a conscientização de muitos, nem todo mundo, entendeu? Pensa no próximo, pensa nele mesmo, mas acaba fazendo esse descarte desordenado e totalmente errado, tá bom? Falar aqui das minhas indicações, como o vereador aqui até falou em relação ao recapiamento das ruas, a gente realmente tem que fazer o projeto completo, mas demora muito, e a gente tenta fazer e é complicado, mas estamos em estudo, estamos fazendo, devagar, estou aqui pedindo, pedi a construção de canaleta para escoamento de água provial ali para evitar da água ficar atravessando na pista, causa acidente de carro, de bicicleta, de pedestre, a rua fica lisa, fica com lodo, então foi falta de quê? Lá atrás fazer essa canalização ali dessa água que desce do morro, né? Diversos pontos da nossa cidade acontece isso, a nossa cidade de montanhas, a gente faz ali a pista, mas acaba esquecendo de fazer esse tipo de canaleta, não só ali, também como na rua Baltazar Reites, tem a mesma situação, água atravessando aí a pista e trazendo risco aí de acidente para as pessoas que ali trafegam. Indico também ao prefeito a construção de faixa de pedestre elevada, daquela que eu indiquei lá perto do shopping, aquela ali é importante, ela traz mais visibilidade e mais segurança para o pedestre, não só ali, como em frente ao aeroporto e outras áreas dentro do nosso município que eu tenho feito esse pedido, é um processo bom, todos ficam aí com mais segurança dentro, o motorista que tem uma visibilidade melhor e o pedestre que tem essa passagem aí para poder trafegar com segurança. A outra indicação indica a construção de faixa também de pedestre elevada lá na Avenida Itaguaí, que também passa pela mesma situação. Está bom? Pessoal, essas são as minhas palavras, fiquem na paz, que Deus abençoe a gente também de vocês. Tchau, obrigado. Senhor presidente. Qual a palavra, vereador Carindé? Solicito a minha retirada. Gostaria de colocar em votação, colocar em votação a solicitação verbal do vereador Carindé do Social para que possa ser retirada do plenário. Votação aberta. Não tem ninguém? Não, tem. Tem Tite, Lu e o Clavinho. Aprovado por sete votos. Com a palavra, vereadora Tite Brasil. Bom dia a todos. Bom dia, mesa diretora. Bom dia, presidente. Nobres vereadores. A todos que estão no plenário, em especial as pessoas que estão aí representando os moradores de Santa Rita do Bracuí. O que aconteceu com a escola, na escola Aura Pires da Gama, foi inadmissível. A gente tem que brigar, sim. A gente tem que requerer os nossos direitos. Conte com o apoio dessa casa. Está havendo uma contradição. A secretária de Educação me respondeu dizendo que a tinta foi comprada com a verba que vai do governo federal. A Enel responde também que não foi feita a solicitação. Também respondeu para mim que não foi pedido aumento de carga. Então, se não foi pedido, que se peça imediatamente. É o que a gente tem a dizer, que se peça imediatamente. e que tome as devidas providências para que a escola possa retomar suas atividades normalmente, sem medo, sem receio. No mesmo dia que aconteceu, no dia seguinte, eu entrei em contato com o coronel, entrei em contato com o major Seixas, entrei em contato com a Secretaria de Educação, a pedido até do vereador Flavinho, que estava preocupado com o retorno às aulas, quanto à segurança dos professores e dos próprios alunos, por conta... E aí foi garantido um policiamento ostensivo. Não sei se foi... Não foi falado aqui. A polícia está fazendo ronda lá? Também não. Então, mais uma coisa para a gente cobrar, presidente. Então, vamos ficar de olho e pode ter certeza que estamos aqui para apoiar vocês. Vou falar da minha indicação, número 1778, onde eu solicito à Prefeitura aquisição de Caxiçais para Capela Mortuária. O que eu falo... Quando eu falo... Tite fala um monte de coisa de Capela Mortuária. Não é. Infelizmente, obra pública, a sensação que se tem é que ela é feita sem amor. Você faz o principal e esquece de colocar pequenos detalhes. Como, semana passada, eu pedi que colocasse a plaquinha de informação de quem... O nome da pessoa que estava sendo velada, onde seria enterrada. Caxiçal é a mesma coisa. Aquela cantina que nunca foi aberta. A Capela Mortuária já deve ter uns três anos e a cantina está lá fechada. Quer dizer, uma base de apoio para quem vai ver lá o seu parente, seu ente querido aqui no centro. Basta observar. Sábado, sábado, tudo fecha. Então, quando chega sábado, a tarde e domingo, não se tem onde comprar uma água. Se não levar, não se tem onde comprar uma água. E é um momento que sempre tem um parente, alguém que pensa na água, mas até chegar e comprar e levar. Então, a gente já fez uma solicitação dessa aqui, pedindo para que reabrisse, para que licitasse, para que colocasse alguém ali para tomar conta e explorar a cantina em permuta, na manutenção dos banheiros limpos, alguma coisa semelhante. O importante é, não pode ficar aquela coisa parada, sem exploração, e a necessidade da população em relação a isso. Na minha indicação, número 979, eu solicito ao prefeito municipal a extensão do guarda-corpo da entrada do condomínio Cidadão do Morro da Glória até a marcenaria do Mineiro, ali na rua Prefeito João Gregório Galindo, no Balneário. Por que isso? É uma ribanceira, é uma pirambeira, faz o negócio até a metade e não dá continuação. Então, para a segurança das pessoas que ali utilizam, é bem melhor que se faça o guarda-corpo. São coisas, às vezes, boas, mas que dão retorno imediato. Na minha indicação, 1781, eu solicito a retirada da escada e a substituição da escada por rampa de asfalto ali na lateral da rua Maria Amélia, no Morro do Abel, próximo à casa ali da Laura, do meu amigo Finado Ribeiro. E o Chico do Abel ali me pediu para dar uma olhadinha. E, realmente, aquela escada ali está sem... Não tem o porquê. Primeiro, os caminhões de gás, caminhões que entram na rua, já comeram mais da metade da escada. Então, viram que aquela escada ali foi desnecessária. Então, a gente pede para tirar a escada e colocar a rampa de asfalto mesmo. E, na minha indicação, número 1783, de 2018, eu solicito ao prefeito a poda das árvores da rua José Jair Ferreira Leone, no bairro Jacuacanga. Para quem conhece essa rua, é uma rua bem movimentada. As pessoas que saem da faculdade a pé utilizam. As pessoas que vão fazer seus cursos utilizam muito essa rua. Essa rua, hoje, está com um problema enorme de segurança. Primeiro, ela tem diversos terrenos vazios. E, por conta desses terrenos vazios, falta um pouco de iluminação. geralmente, a Enel coloca iluminação, coloca o poste a quem pede. Aí, se não tem residência, não tem luz. Então, estão ocorrendo diversos assaltos. E, se você observar, as árvores que estão ali estão necessitando de podas imediatas. Então, eu tenho certeza que a Bete Brito, com a equipe brilhante que ela tem, faz isso em dois tempos. Inclusive, a Secretaria de Obras já me garantiu que está saindo um mutirão de limpeza para aquela redondeza ali. Então, que seja contemplado também a poda das árvores. Bom, hoje, eu sempre, desde o início do ano passado, que eu bato nessa tecla, todos sabemos da necessidade, a falta de sangue no nosso município. Hoje é dia mundial do doador de sangue. Peço a todos que puderem doar sangue. A gente está com estoque baixíssimo no HGJ. Então, quem puder doar, pedir amigos para doarem. Na verdade, hoje é o dia mundial, mas todos os dias são dias. E também deixar um beijo especial para todas as manicures da nossa cidade. Afinal de contas, hoje é o dia da manicure. Muito obrigada. Com a palavra, vereadora Luciana. Não? Então, está bom. Marquinhos já falou. Com a palavra, vereador Flavinho Araújo. Queria aproveitar a oportunidade de solicitar regime de urgência para o requerimento número 293-2018 de minha autoria. Por favor, para a legislação. Com a palavra, vereador Flavinho Araújo. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, público presente e a todos que nos assistem em suas casas, bom dia. Bom, senhor presidente, vou iniciar minha fala hoje fazendo aqui um pedido de desculpas aos funcionários da Regional do Frade que há três ou quatro sessões atrás eu acabei falando aqui que eles que estavam tacando fogo lá no lixão, lá no terreno público atrás dos bombeiros. E aí, conversando com alguns deles ontem, eles me falaram que não são eles, que às vezes o fogo já está lá há dois, três dias e quando entornam lá o lixo, o entulho, esse fogo volta a subir. Então, pedindo desculpas aqui aos funcionários, pedi a eles que nos ajudem a identificar quem são as pessoas que estão tacando fogo lá, pedi a população ao redor também para ajudar e pedi principalmente ao prefeito que tome uma providência sobre aquele lixão. Ali não é um lugar de jogar lixo, de jogar entulho. Ano passado, a gente já conseguiu tirar mais de 500 caminhões de entulho de lá e voltou a se formar esse lixão novamente. Então, vamos lá. Quero pedir aqui regime de urgência ao requerimento 294 de 2018 de minha autoria e vou falar um pouquinho sobre ele. Requer a mesa diretora dessa casa legislativa após cumprir as formalidades regimentais seja encaminhado o ofício ao prefeito municipal solicitando informações sobre os requerimentos já aprovados por essa casa legislativa e devidamente encaminhados ao executivo municipal. Ou seja, são informações sobre requerimentos já aprovados aqui por todos os novos vereadores e que até hoje não teve resposta. Por exemplo, teve um requerimento lá de 2017, o prefeito tem 30 dias para responder a gente. Ele anda falando que a gente anda dando trabalho com isso. Essa é a função do vereador. A gente precisa fiscalizar. Então, o requerimento 1301 de 2017, ele fala sobre, pede informações sobre a quantidade, a forma de distribuição, a quantidade e a forma de distribuição de materiais médicos na rede municipal. A gente sabe como a população tem sofrido aí na rede municipal com falta de medicamentos, às vezes vai num posto de saúde num bairro e tem que pegar um medicamento em outro. Então, pedindo informações, os requerimentos de hoje, esse requerimento, pedindo informações sobre os requerimentos que foram aprovados nessa casa e que não tem resposta até hoje. Com relação à escola quilombola Aura Pires Agama, e aqui o vereador citou que antes de falar tem que ir à escola, eu fui à escola ano passado. Eu sei a situação que está a escola. Pelo menos as quatro escolas ao meu redor, eu visitei a Cacique, vocês não têm noção de como está a Cacique com a Ebebe, a Resec, que está mais ou menos, mas sem vários problemas, com o muro caído, com a construção interrompida na parte de trás, com o risco de crianças se machucarem lá, a escola Grataú, estou vendo aqui meu amigo Daniel, foi quem pintou a escola voluntariamente, a prefeitura deu tinta lá, amigo? A população se juntou, comprou a tinta, o Daniel foi lá e pintou a escola e a escola era pirizagama, que eu estive lá, não tinha maçaneta nas portas, as janelas não fechavam, a iluminação precária, sabe quando nós vamos ter iluminação lá desse jeito? Nunca, porque a prefeitura até hoje não deu entrada no pedido de aumento de carga. foi isso que a Ana acabou de responder aqui. Então, com relação ao que o vereador falou sobre um ano e seis meses é pouco para cobrar, eu fui eleito para essa legislatura, 2017 e 2020, eu preciso cobrar nessa, eu não posso falar de governos passados e nem de governos futuros, eu tenho que cobrar nessa legislatura, é aqui que eu sou vereador, nesse momento que eu estou vereador aqui. Então, para as pessoas entenderem, esse ano foi cortado a verba que servia para as creches conveniadas no município, são quatro milhões, cadê esses quatro milhões? Estão sendo investidos aonde? Vamos investir nas escolas, vamos investir na contratação de professores, hoje fiquei sabendo, ontem fiquei sabendo que vão finalmente colocar os professores na escola na Escola General Silvestre Travasso na Praia Grande de Arassatiba, após seis meses, ficaram seis meses sem aulas. Lá já temos um problema que o segundo ano é a mesma turma, segundo, terceiro, quarto e quinto ano é a mesma sala e esse ano inteiro eles não tiveram professores, está chegando agora. Então, podia pegar esse dinheiro e investir na educação, porque se a gente está passando por vários problemas hoje de segurança, é por falta de investimento em educação, que vem ocorrendo aqui nesse município há décadas. é hora da gente parar um pouquinho de demagogia, de discurso fácil e partir para onde realmente tem que ser investido que é na educação. O vereador Canindec pediu para que coloque um ônibus para levar as crianças até a UPA da Japoíba. Isso me lembro muito bem que quando foi inaugurada a UPA, o discurso do prefeito é que teriam três vãs, uma para o quarto distrito, outra para o terceiro distrito e outra para a região central. Essas vãs seriam todas decoradas, enfeitadinhas, pintadinhas, cheias de desenhos de animaizinhos para animais e crianças para poder levar essas crianças para a UPA. Cadê as vãs? Isso, na época, já estava tudo certo. Tudo certo. Então, eu queria também, isso eu vou pedir, gente, eu vou pedir em forma de requerimento, eu sei que não vai passar, mas eu vou pedir, e aí, a nossa prerrogativa como vereador também nos garante isso, se eu não tiver a resposta, o governo vai no Ministério Público, eu vou fazer o que for possível, mas eu quero saber onde está sendo investido o dinheiro do passageiro cidadão, que lá em janeiro do ano passado a gente votou por uma suspensão de seis meses, que seria feito um estudo, seria feito um estudo para ver qual categoria da população poderia usar o benefício e seria retornado esse benefício à população. Cadê o benefício do passageiro cidadão? Ou, então, onde está sendo usado esse dinheiro? Então, as coisas estão muito complicadas, muito difícil a situação na nossa cidade. Agora, eu vou falar, mudando aqui rapidinho de assunto, falar um pouquinho sobre a FaiTech Angra, o CVT de Angra dos Reis, que agora apareceu alguns deputados, ex-vereador, ex-prefeito, e aí, eu vou um pouquinho aqui na sua fala, amigo. Há duas semanas, você viu lá o deputado Marcelo Matos, aquele que afundou São João de Meritia, com o irmão dele, acabou com a cidade de São João de Meritia. Hoje, São João de Meritia, meu Deus me livre. E, essa semana, teve com o ex-vice-prefeito o deputado Luiz Martins, aquele que tem problema na questão de merenda, na questão do desvio e negócio da saúde. hoje, é esse tipo de pessoa que eles querem trazer para a cidade. Então, assim, para vocês terem uma ideia, o CVT em construção no ano de 2014, e aí, eu e o vereador Léo, fizemos muitas viagens ao Rio, fizemos várias peregrinações, até conseguir trazer essa conquista para a nossa cidade, e, quando começa as obras de 2014, esse cidadão que estava lá, esse vice-prefeito, faz de tudo para impedir que as obras aconteçam. De tudo. vocês não podem imaginar o que esse cara fez para impedir a construção do CVT. É isso, vereador? Embargar, mandar o tempo inteiro ir lá à Secretaria de Meio Ambiente, tudo o que vocês imaginarem, esse cidadão fez, vigilância, tudo o que vocês imaginarem. Mas, aos trancos e barrancos, nós fomos lá, foi construído e foi inaugurada. E funcionou o ano de 2016 todinho, formando 400 pessoas em vários cursos. Tem gente até, tem aqui o meu amigo, que eu esqueci o nome agora, cobrando o diploma, vai ser feita a cerimônia de entrega dos diplomas, tá? Rafael, Rafael, as entregas de diploma estão sendo programadas e vai ser feita. E outra coisa, segunda-feira, a próxima segunda-feira, dia 18, o CVT volta a funcionar. Aí eu convido o seu ex-vice-prefeito para ir lá fazer uma visita ao CVT. O CVT volta a funcionar, mas as coisas não são no estalo de dedo, né? Então, vamos lá. A FITEC Angra dos Reis, no Sul Fluminense, entrará em pleno funcionamento nessa segunda-feira, dia 18, oferecendo capacitação profissional gratuita e de qualidade. Ao todo, são 175 vagas. Estão sendo distribuídas entre os cursos de assistente de logística, agente de informações turísticas, agente de recepção e reservas e-mail de hospedagens e assistente administrativa, assistente de recursos humanos, operador de computador e organizador de eventos. Todas essas oportunidades por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC. Ou seja, através de um convênio da Secretaria de Ciência e Tecnologia com o PRONATEC, a FAITEC volta a funcionar na segunda-feira, dia 19, e convido aqui ao senhor ex-vice-prefeito a comparecer lá e assistir a aula inaugural lá com a gente. Muito obrigado a todos e um bom dia. Presidente, eu queria deixar aqui a aula do Flavinho, tem que ver se ele vai poder ir, o vereador, que ele vai estar em meio de dificuldade de poder rodar nessa cidade. Não havendo mais oradores pelo expediente, colocarei em discussão e votação os requerimentos verbais que solicitaram regime de urgência. Em discussão, requerimento verbal de autoria do vereador Flavinho Araújo, que solicitou regime de urgência para o requerimento número 294-2018. Em discussão, nove oradores, votação aberta. votação aberta, gente. Vereador Flavinho, requerimento de vossa excelência. Vereador Jean não se encontra. Vereadora Tite Brasil. Já vou ver, não? Não. Presidente, eu voto primeiro. Por não, vereador? Pedi a votação em bloco. Ok, vereador. Obrigado. Bem, em pedido de urgência do requerimento do vereador Flavinho Araújo, aprovado por oito votos. Pode votar, voto. Colocar, antes do segundo pedido, em votação, a solicitação formal, verbal, do vereador Camus. Por favor. Colocar em votação. Votação aberta. Vereadora Luciana Valverde, vereador Marquinho Coelho. Ok. Aprovado por nove votos. Com a palavra, vereadora Tite Brasil. Em discussão, requerimento verbal de autoria do vereador Zé Augusto, que solicitou o regime de urgência para o requerimento número 293 de 2018. Em discussão. Não havendo oradores, votação aberta. vereadora Tite Brasil. Obrigada. 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 Aprovado por nove votos. Bem, vamos entrar na ordem do dia e faremos a recomposição de coro. Solicita a primeira secretária do Oc que proceda a leitura das matérias constantes na ordem do dia serem colocadas em discussão e votação. Presidente, questão de ordem. Por não, vereador. Queria lembrar aqui que foi feita a indicação de requerimento, na verdade, 262-2017, onde a gente faz esse incremento aí, né, pedindo esse aumento de quantidade de carga lá para o colégio, olha, pires. Então, quer dizer, consta, né, a ministra que o senhor acabou de trazer aqui, a resposta da Enel, né, que está sendo feita em 2017. Falando de março, a data que você precisa é de 17 de março de 2017. Senhora do gabinete, vossa excelência. Isso. Ok. A resposta da Enel foi com relação à solicitação do município. Ok? Então, vamos cobrar em cima do requerimento de vossa excelência. Com a palavra, vereadora Tite Brasil. Em discussão única, o requerimento número 294 de autoria do vereador Flavinho Araújo, solicitando ao prefeito municipal informações sobre os requerimentos já aprovados por esta casa legislativa devidamente encaminhados ao executivo municipal, através dos competentes ofícios, conforme se deprendem das cópias protocoladas em anexo e não foram respondidos pelo executivo até o presente momento. Sendo eles os requerimentos número 1301 de 2017 e requerimento número 13 de 2018. 13 de 2018. 13 de 2018. Vamos lá. Em discussão, não havendo oradores, votação aberta. Vereadora Tite Brasil. Aprovado por nove votos. Em discussão, o único requerimento número 293, de autoria do vereador Zé Augusto, solicitando ao INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, informações quanto ao processo número 54180-000971, barra 2006-10, de titulação das terras quilombolas, regularização de territórios quilombolas, bairro Santa Rita do Bracuí. Em discussão, não havendo oradores, votação aberta. Obrigada. Obrigada. Aprovado por nove votos. Aprovado, nove votos. Em discussão, o único requerimento número 286, de 2018, de autoria da vereadora Tite Brasil, solicitando à empresa NET Angra as segundas informações. Um, o cabeamento existente atende com eficiência de moradores do bairro Itanema? Dois, em caso negativo, existe plano de expansão para a melhoria do serviço? Em discussão, o único requerimento número 289, de 2018, de autoria do vereador Jean, solicitando à mesa diretora que seja justificada a sua ausência na sessão ordinária do dia 7 de junho de 2018. Em discussão, o único requerimento número 291, de 2018, de autoria da vereadora Tite Brasil, solicitando à empresa Colitur Transportes Rodoviários Mitada informações sobre quais razões o abrigo de passageiros da Avenida Júlio Maria, em frente ao 166DP, ainda não foi construído no bairro centro. Em discussão, o único requerimento número 292, de 2018, de autoria da vereadora Tite Brasil, solicitando à Companhia Estadual de Águas e Esgotos, CEDAI, as seguintes informações. Qual a quantidade de inadimplência do nosso município? Dois, existe um plano de ação para reverter essa inadimplência? Três, em moeda corrente do país, qual o valor dessa inadimplência? Em discussão, novembro da oradora de votação aberta. Vereadora Luciana Valverde, vereador Marquinhos Coelho, vereadora Tite Brasil. Aprovado por nove votos. Em discussão, o único requerimento número 288, de 2018, de autoria do vereador Zé Augusto, solicitando informações à SOSICAM, empresa responsável pela administração do terminal rodoviário do município de Angra dos Reis. Em discussão, não havendo oradores, votação aberta. Em discussão, os pareceres números... 115 de 2018, da Comissão de Justiça e parecer 116 da Comissão de Educação, opinando favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 25 de 2018, objeto da mensagem número 9 de 2018, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei, objeto da mensagem número 9 de 2018, dispõe sobre o Conselho Municipal de Política Cultural, revoga a lei número 343 de LO, de março de 1994, suas alterações e da outras providências. Em discussão, não havendo oradores, votação aberta. Aprovado, vereadora Tito de Brasil. Aprovado, vereadora Tito de Brasil. Vamos fazer uma alteração no painel pela informática, já continuaremos as votações. Pode ir, já? Está liberado hoje? Aprovado, vereadora Tito de Brasil. Desmembrado, vereadora Tito de Brasil. Aprovado, vereadora Tito de Brasil. Foi? Então, avisa ele que o primeiro é o dele, por favor. A palavra é a vereadora Tito de Brasil. Inverteu. Em segunda discussão, os pareceres nº 86, de 2018, da Comissão de Justiça e 121, de 2018, da Comissão de Assistência Social, opinando favoravelmente a aprovação do projeto de lei nº 92, de 2017, de autoria do vereador Eli e do Sindicato. Dispõe sobre a obrigatoriedade, de supermercado, de supermercado, de supermercado, de supermercado, de supermercados e similares no âmbito de âmbito de âmbito dos reis, de possuírem carrinhos de compras adaptados a pessoas com deficiência. Em discussão, novembro de oradores, votação aberta. Obrigada. 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 Em segunda discussão, os pareceres nº 93, de 2018, da Comissão de Justiça e 120, de 2018, da Comissão de Assistência Social, opinando favoravelmente a aprovação do projeto de lei nº 87, de 2017, de autoria do vereador Zé Augusto. Dispõe sobre a participação das pessoas que mantêm a união estável, homoafetiva, em todos os programas sociais do município de Angra dos Reis e das outras providências. Em discussão. Em discussão, novembro de oradores. Ah, aparecer. Votação aberta. Aparecer, pode. Aprovado por sete votos. Com votos contrários, do vereador Aline de Sindicato e Marquinho Coelho. Em segunda discussão, os pareceres nº 104, de 2018, da Comissão de Justiça e parecer 109, de 2018, da Comissão de Educação, opinando contrariamente a aprovação do projeto de lei nº 67, de 2017, de autoria da vereadora Luciana Ferreira de Oliveira Valverde. Institui no âmbito do município de Angra dos Reis o programa Doadores do Futuro e dá outras providências. Em discussão, novembro de oradores de votação aberta. Vereador Léo, vereador Marquinhos Coelho, vereador Camus. Aprovado por nove votos. Bem, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão a ser realizada no dia 19 de junho, do Corrente Ano, às 9 horas, aqui no plenário, presidente Benedito Adelino. Grande abraço a todos, obrigado pela presença, fiquem todos com Deus. Aprovado por nove, Oliveira Valverde.